Excelência, vou pedir licença para tirar essa máscara, para a gente puder alternar melhor. Bom, boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar na pessoa do excelentíssimo senhor presidente José Roberto Batissegala, a todos os pares e a todos que nos acompanham através dos nossos canais de comunicação. Excelência, já início aqui a minha fala, quero solicitar à TV Câmara que possa rodar um vídeo da visita do senhor prefeito Clodoaldo Gazeta, juntamente com o secretário de Saúde da Unidade de Saúde da Vila São Paulo. É uma unidade que foi iniciada a reforma e ampliação dela, estamos aguardando a conclusão. E o senhor prefeito realmente fez uma visita, juntamente com o ex-vereador e o secretário de Saúde e sua equipe, nessa última sexta-feira. Gostaria de pedir à TV Câmara que pudesse rodar um vídeo, compartilhar realmente com esta casa. ... desse prédio aqui, presta um serviço importante na saúde pública dessa região da cidade, um compromisso antigo que nós tínhamos aqui, agora a unidade está sendo ampliada, revitalizada, tudo privatizada para ajudar a comunidade aqui da região no atendimento de saúde do Dr. Sérgio, nosso secretário de Saúde, vereador Natalino, vereador aqui da nossa região, para trazer essa obra tão importante para a cidade que a gente vai entregar nas próximas semanas aqui, para melhorar o atendimento da população, melhorar a situação do município. A gente teve uma obra importante, tem a cidade, está sendo ampliada de maneira muito, muito dinâmica, bem funcional a unidade, modalidades que podem ser tão pilotos nossas, está muito bem feita, né? E nós vamos trazer aqui o senhor, vereador, com a sua solicitação que vai ser atendida na integridade. Eu que agradeço ao prefeito, ao secretário de Saúde, a toda a sua equipe pela visita, e por estar realmente, mais uma vez aí, tentando buscar realmente dar uma resposta a esta região da cidade, que muito tem crescido nos últimos anos. Sabe que saúde realmente é primordial, e nós realmente dentro daquilo que nos compete, com o Poder Legislativo, que nós remetemos... Só para destacar a todos, se nos acompanha, o senhor prefeito, juntamente com o secretário, ele nos comprometeu que esta unidade de saúde da Vila São Paulo será entregue no prazo máximo até o dia 10 de agosto, agora próximo. Então, estamos aí confiantes e certos de que a sua palavra será cumprida, mesmo porque nós acreditamos que dentro dos órgãos públicos tem pessoas de palavra que assumem e cumprem. Tenho certeza que se o senhor cumpriu, comprometeu, vai ficar atentamente aí com o andar realmente dessas conclusões, são obras finais, né? Ações de mobília, mas o senhor precisa ficar atento sobre parte da sua equipe, que não é a primeira vez que já foi prometida a conclusão dessa unidade de saúde e até o momento não foi. Então, portanto, senhor prefeito, eu tenho certeza que o senhor realmente irá cumprir, não tenho dúvida disso. Outro assunto, senhor presidente, eu quero pedir à TV Câmara que possa rodar, soltar uma foto aí do viaduto da Vila São Paulo. Bom, desde que foi entregue essa duplicação da Rodovia Bauruia Canga, que é uma obra que foi realizada pelo Estado, mas não tenho dúvida. Eu só queria destacar que a administração pudesse tomar devida providência, uma vez que esta região está sendo construída, construída mais de 700 moradias, e cada vez mais é uma região que, não tenho dúvida, que terá o seu crescimento e continua em crescimento nos últimos anos. É uma das regiões das cidades que mais cresceu. Mas para atravessar em horário de pico ali naquele viaduto da Vila São Paulo, está de fato difícil, ou seja, já está tendo engarrafamento mais ou menos em torno de 2 quilômetros, se não me engano. Então, eu creio que nós temos que projetar, preparar a cidade, mobilidade é uma questão importante, mas eu creio que a própria prefeitura, através realmente dos seus departamentos, principalmente de trânsito da cidade, possa tomar as devidas providências, mesmo porque existe já uma proposta de contrapartida de instalar naquele viaduto da Vila São Paulo ali um semáforo, uma melhoria naquele acesso ali da Quinta da Bela Olinda com a Vila São Paulo. Outro assunto também, senhor presidente, eu quero também dizer e compartilhar com todos, estivemos visitando ali a região do Jardim Manchester, e há várias, não somente desse vereador, outros colegas dessa casa também, têm se manifestado, sempre em buscar e atender as solicitações por parte daqueles moradores, que uma vez que moram em uma região da cidade, que é aquela região ali que praticamente falta tudo, não tem infraestrutura, não tem creche, não tem escola, enfim, não tem rede esgoto, e aí vai. E nós estamos buscando as áreas institucionais da região, eu solicitei através da prefeitura o artigo 18, senhor presidente, e a prefeitura nos informou aqui, dizendo que nesta região do Jardim Manchester, não há áreas institucionais, ou seja, é um bairro que está sendo ampliado, várias famílias ali construindo, comprando realmente esses terrenos, e que não está tendo áreas institucionais para construir, prédios como escola, posto de saúde, áreas sociais, enfim, é uma dificuldade que a gente precisa, até foi o caso de chamar uma audiência pública nessa casa, eu tenho colocado para os moradores, a cidade da forma que ela tem crescido, tomado realmente aí rumo no crescimento, sem nenhum controle, principalmente dentro da legislação hoje, que é a lei de zoneamento urbano, precisa ser considerada, mas que de qualquer maneira a gente precisa apontar e a prefeitura realmente trabalhar para atender os anseios dessas famílias, principalmente da região do Jardim Manchester. Eu quero aqui, senhor presidente, uma vez, o que está realmente sendo bastante discutido sobre essa lei que nós aprovamos aqui na Casa, essa lei do Plano Estratégico de Flexibilização da Reabertura do Comércio da Cidade, e que se deu início a esse final de semana, parabenizar essa Casa pela iniciativa, eu creio que nós procuramos realmente dar uma resposta a todas essas dúvidas, esses anseios, porque, vamos ser sinceros, até o momento, ninguém, ninguém, órgão nenhum tem uma definição concreta do que caminho trilhar, a não ser essas prerrogativas de tomar todos os cuidados, de buscar dentro daquilo que realmente está sendo solicitado para com a população, os seus devidos cuidados, uso de máscara, álcool gel, o espaçamento dentro dos estabelecimentos. Agora, eu quero destacar aqui aos senhores vereadores dessa Casa e a toda a população que nos acompanha, você vê que nós temos que tomar uma medida referente ao transporte público da cidade. Eu acho que chegou a hora, essa é a hora que o transporte público da cidade de Bauru precisaria de ter o cobrador. É hora da cidade, principalmente, contribuir. Eu creio que a administração municipal, através do senhor prefeito, poderia realmente chamar essa Casa numa conversa para a gente, juntamente com a empresa que presta serviço para a nossa população, buscar alternativas para não criar essa indignação por parte dos nossos bauruenses que usam o transporte público da cidade. Por que não? Se não é possível, é apresentar uma proposta que venha amenizar esse grande fluxo de bauruenses tendo o próprio ônibus, o vereador Guilherme. Porque, na verdade, a gente percebe que nós estamos buscando uma alternativa, principalmente com a aprovação dessa lei, que aí o Ministério Público tentou barrar, graças realmente ao juiz Ubirajara Maiting, que, de uma certa forma, rejeitou, mas que nós precisamos avançar na discussão para que a nossa população, de fato, tenha uma resposta plausível. Porque, de qualquer maneira, está tendo todos os cuidados. O comércio da cidade, eu estou acompanhando aí, estou recebendo, todos os comerciários estão tendo cautela, estão contribuindo, estão colaborando. A população também, da forma que ela está sendo externada, na sua solicitação, está compreendendo, mas o transporte público coletivo da cidade precisa realmente de uma resposta. Essa é a minha fala, senhor presidente. Eu já vou pedir realmente para colocar meu nome na explicação pessoal, para que a gente possa continuar realmente falando sobre os meus assuntos. Muito obrigado e boa sessão a todos.